Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, depois de me mostrar pra eu. Tô chegando aqui em casa, agora vou abrir aqui a porta de casa, José não tá em casa, José tá lá na casa da avó dele, lá na minha sogra, como vocês sabem a gente tá vivendo um luto, nós estamos passando por um luto, deixa eu colocar o celular aqui, tô com um bocado de coisa aqui na mão. Meu cunhado, gente, não está mais entre nós, por isso que nós nunca gravei nada pra vocês. Eu pretendo assim não, não tá falando disso, entendeu? Ele era uma pessoa muito amada, tinha muitas histórias, muitos planos na vida dele, mas só quem realiza os nossos planos é Deus, só quem sabe do nosso futuro é Deus. Foi uma fatalidade, ele saiu de casa pra trabalhar, num dia normal, num dia comum, tava tudo bem, e mais ou menos, em menos de uma hora que ele saiu pra trabalhar, a gente soube a notícia, né, abalou todo mundo, foi muito triste, foi um acidente, né, de moto, ele bateu numa besta, né, numa égua, num cavalo, num animal vermelho, e mexeu com a família inteira, mexeu com todos nós, e assim, eu não tive cabeça mais pra gravar, a gente não tava mais dormindo aqui em casa, a gente ficou dormindo lá, na minha sogra, a gente passou 13 dias dormindo lá. Ontem que a gente veio pra cá, pra nossa casa, dormi aqui, eu tava lá e cá, lá e cá, lá e cá, fazia uma coisa, fazia outra, agora eu deixei o neném lá, a esposa dele, Lidiane, tá por lá, entendeu? Agora, nesse momento, ela tá indo na cidade resolver algumas coisas, Deus está nos confortando aos pouquinhos, sabe? Não é de uma hora pra outra, a gente nunca vai esquecer dele, né? Jamais. Ninguém esperava isso. Toda a vida agora que eu estiver aqui em casa fazendo as coisas, porque eu fico aqui em casa fazendo as coisas, e aqui é a porta da sala. Enquanto eu ficava aqui fazendo as coisas, que eu olhava ali pela porta da sala, eu via os dois passando, abraçadas, todos os dias, todos os dias, vai ser muito difícil. Eu tô falando com vocês, chega eu tô me arrepiando, sabe? Mas é assim mesmo, não adianta a gente questionar a Deus, por quê, né? E sim, perguntar assim, o que o Senhor quer de mim? Pra quê isso aconteceu? O que o Senhor quer de mim com isso, né? Porque Deus sempre quer alguma coisa da gente. A gente não entende agora, mas Deus sempre quer alguma coisa da gente, né? Deixei o neném lá, eu vim fazer o almocinho dele, colocar um franguinho no fogo. Gente, a casa tá daquele jeito, bem, sabe, bagunçadinha. Mas graças a Deus a gente lavou roupa, dobrou, guardou, só ficou as calcinhas pra dobrar e guardar. Ai, gente, tá muito difícil. Por isso que eu tô sumida lá nos stories do Instagram, aqui no vídeo do canal também, porque... Nossa, foi uma pancada, um choque muito grande. Ninguém esperava, ninguém esperava, entendeu? Foi como aconteceu com o meu tio, né? Com o meu tio Joelson. Ninguém esperava, ninguém esperava, ele tava bem. E do nada, a gente soube que ele tinha falecido, né? Do mesmo jeito que foi meu cunhado, gente. Aqui a gente se via todos os dias, eu tinha visto ele um dia antes. Aliás, eu via ele todos os dias, né? Mas a gente tinha ido lá, porque toda noite a gente tava indo lá em Dona Zafinha pro José brincar com ele e ele gostava muito de José. Quando o José ia pros braços dele, a gente chamava, José não queria mais voltar, não queria mais sair dos braços dele. Uma noite antes dele falecer, ele pegou José também. Mas José tava meio tristinho, sabe? Ele tava com sono, mas ele não tava gritando, agitado como ele fica, ele tava meio tristinho. Não sei se as crianças, não sei não, acho que as crianças sentem alguma coisa, né? Não sei se ele tava sentindo que o tio dele ia falecer no dia seguinte de manhã, não sei. Eu sei que ele tava tristinho. Tava com sono, mas não tava. Quando ele fica com sono, gente, ele grita, ele fica enjoadinho, entendeu? Fica gritando, falando muito, tá, 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 falando muito. Falando assim, tá, falando assim, algumas coisas assim que vocês sabem como criança é, né? Assim que não fala ainda, balbuciando, acho que é assim o nome. Ah, eu não sei, gente, não sei. Foi muito triste pra gente. Acabou a animação, assim, pra muitas coisas. Eu não tive mais cabeça pra gravar vídeo pra vocês, sabe? Tô gravando agora, porque hoje, hoje já faz 15 dias, né? Mas, é isso, é bem complicado. Mas que Deus coloque ele num bom lugar, o que ele quer agora é reza, né? Vamos rezar muito pela alma dele, pra que Deus coloque ele num bom lugar. E a gente que ficou ser mais unido, né? Porque a vida é um sopro, nossa. A gente não sabe nem se vai estar vivo daqui a um segundo, daqui a um minuto. Eu posso terminar de gravar esse vídeo aqui e dar um negócio meu, cair e morrer. Entendeu? A gente não sabe quantos nos restam de alguns minutos. Quantos minutos nos restam, né? A gente não sabe de nada, meu Deus do céu. E foram muitas coisas, parecendo que tava sendo despedida, sabe? No sábado, a gente comeu pizza do nada, no sábado, do nada. Eu tava aqui nesse armário aqui, ó, de madeira. Olhei pra lá, pra lá, ó, pra porta. Aí eu disse, menino, vai. Vamos combinar com os meninos. Que é ele, Fabiano e Lidiano. Pra gente comer pizza. Comprar uma pizza. A gente comeu tudo junto lá em Dona Zefinha. Que é a mãe, né? Do menino véi. Aí ele bora. Aí a gente combinou. Menino véi e eu. Fomos buscar a pizza em São Paulo do Potengi. Veio. Comeu a pizza. Todo mundo junto, gente. Na sala. Eu, Lidiano, Fabiano, o menino véi. Dona Zefinha. José tava lá na sala. Gil também. Que é o irmão deles, né? O deficiente. E, tipo, todo mundo junto. Todo mundo feliz, entendeu? Comendo a pizza. Aí na quarta-feira, no dia 7. No dia 7. De junho. Aí aconteceu. Um dia antes. É. É porque é muita coisa. Muita coisa mesmo. Ai, Senhor. Muita coisa que vai ficar guardada, né? Na mente da gente. Eu não acredito até hoje. A gente para. E a gente não acredita. A gente olha pra lá. Sei lá. Não, não. Não dá pra acreditar, sabe? Não dá pra acreditar mesmo. É muito triste. Muito triste. Ele gostava tanto de José. José gostava tanto dele, sabe? Ai, Senhor. Mas é assim mesmo. É. Tô gravando esse vídeo pra vocês. Pra vocês entenderem melhor, né? O que é que aconteceu. Porque eu gravei um vídeo. Não, peguei só um videozinho dele. Dançando com a esposa dele. E com o José. No casamento da minha irmã. E eles estavam tão felizes, né? E aí, eu postei, né? Só sem áudio, sem nada. 20 segundos só. Só pra anunciar que eu tava em luto. Que eu não sabia quando era que ia voltar a ter vídeos. Tá bom? Mas é isso, gente. Eu vou cuidar aqui. Esse vídeo não vai ter corte não, tá? Se é um vídeo assim. Direto mesmo. E... Aos pouquinhos eu vou voltando a gravar. Tá certo? Aos pouquinhos, tá bom? Porque é um pouquinho complicado, né? Consegui gravar esse daqui. Esse vídeo aqui que eu tô falando com vocês já. Graças a Deus. E é isso. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.